Olá amigos de Itapes e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Itapes, no baile de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! O município de Itapes está recebendo, na tarde dessa quinta-feira, o deputado estadual Pedro Pereira, do PSDB. E essa nobre visita a Itapes, deputado, vem num momento interessante. Acho que o senhor é o primeiro deputado a vir após o início da campanha. Na sua visão estadual, como é que a campanha eleitoral vai ser nesse ano de 2016? Não só aqui no município de Itapes, mas em todo com essa reforma política que está acontecendo. Amigo Kevin, prazer em estar aqui na nossa Lagoa TV. Nós viemos visitar os nossos companheiros, nossos amigos, nosso grande presidente Dimas, e ver como é que está a nossa RS 717. E viemos aqui, como a gente tem passado de rotina, 716. Eu sou de Canguçu, toda semana a gente passa aqui na região. E é muito bom sempre voltar a Itapes e encontrar os companheiros empolgados. Isso é importante. A política, eu digo sempre, é uma coisa importante. Queira ou não queira, tudo passa pela política. E se os bons políticos não ocuparem espaços, vai dar chance para os maus políticos. Então, eu tenho muito orgulho em ser médico e em estar político, em estar deputado. Esta eleição será uma eleição diferente. Em 45 dias, eu acho que teve avanço, eu queria mais. Acho que a reforma política deveria ter sido mais ampla. Na realidade, foi uma mini-reforma. Mas ela vai, pelo menos, colocar os candidatos com mais recursos e com menos recursos. Vai ser uma eleição curta, barata e eu tenho esperança que a população vote nos melhores candidatos. Deputado, na chegada da Itapes, o senhor passou pela RS 717. E como disseste antes da entrevista, já tinha passado outras vezes antes do início da reforma. Essa reforma vai mudar o município de Itapes, mas tem outros municípios da região que também podem se beneficiar com isso. Eu faço parte, sempre fiz parte, de uma comissão de municípios sem asfalto. Quando eu cheguei na Assembleia, eram em torno de 120 municípios sem asfalto. Hoje ainda tem em torno de 74 sem asfalto. Isso é muito lerdo, é muito lento. Infelizmente, eu como médico, eu custei muito, ainda não me acostumei na política, mas como médico, chega um paciente para mim, se com dor no peito, ou dor no braço, ou dor até na região do pescoço, ou nas costas. Eu já tive um paciente com dor nas costas, e eu me dou o estalo de pedir um eletrocardiograma, e a pessoa está infartando, e consegui se salvar. Então, a saúde não pode esperar. A política é muito morosa. É muita reunião, é muita enrolação, e não dá para esperar. O exemplo, a nossa 717. Quanto tempo a gente brigando, peleando? A estrada ali, que liga também a 716, ao Arroio do Padre, começou há quanto tempo? São Lourenço, Canguçu, está no nono governador, 32 anos praticamente, e agora que está terminando. Isso vale para lá o Serrito, a RS Serrito, lá embaixo, Piero Machado, Pedras Altas, então é muito lerdo. Não existe progresso sem ter asfalto. Não existe progresso. E não é só para tirar a produção, não é só para os caminhões chegarem aqui com mantimentos, com medicamento, no caso de um doente que precisasse deslocar Porto Alegre urgente, dos estudantes que à noite vão estudar em outros locais. Enfim, o asfalto é fundamental, é prioridade número um, assim como a saúde, como a segurança, como a educação. São prioridades. Só que, infelizmente, pela situação que está atravessando o país e o Estado, o pessoal vai empurrando com a barriga. Mas, felizmente, falta, como eu disse, um quilômetro, dois quilômetros, a Bratilha Guaíba que está fazendo ali, e tomara que termine em seguida, que depois faça o acostamento, faça a pintura, para que TAPS finalmente tenha um acesso até a BR-116, um acesso digno, para que a pessoa se desloque a Porto Alegre no caso de uma emergência, com segurança e no melhor tempo possível.